Fala galera do nosso canal, estou aqui para trazer mais um conteúdo com vocês, novamente aqui com o Matheus, e hoje a gente vai falar sobre drop set, quando utilizar um drop set, para quem o drop set vai ser interessante, em que momento do treino é legal você encaixar em uma única série, em todas as séries do treino, em todos os exercícios do treino, então vamos dar uma olhada nesse método, um método que eu gosto de utilizar bastante, e tem gente que vai conseguir realmente encaixar ele muito bem no treino e se aproveitar e ter resultados com isso. Antes da gente começar, para quem quer aprender mais sobre treino e ter uma planilha detalhada, montada por mim, com acesso aos vídeos meus explicando vocês como realizar a execução, como utilizar as técnicas de intensificação, vou deixar aqui em um dos primeiros links o curso Além da Genética, Lá você vai ter acesso a planilhas de treino do iniciante ao avançado, você vai conseguir encontrar a planilha que você mais vai precisar, que está dentro com os seus objetivos, e dentro daquilo ali você consegue, se você é iniciante, caminhar até o avançado, se você já é um aluno mais avançado, ir para o próximo estágio. Teve dúvida de algum exercício? Pô, esse exercício que o Pacho colocou aqui, afundo com o step, não sei qual que é. Clicou lá, vai aparecer minha explicação para você. Pô, não sei qual que é aqui o rest pause. Clicou no método, abre um vídeo meu explicando para vocês. Tudo isso por apenas R$ 79,90 por ano, hein? E a plataforma vai sendo atualizada, mês a mês, a gente está colocando novas informações para vocês. O Dropset é uma estratégia que vai ser muito interessante para quem já está no nível intermediário, indo para um avançado, né? Que já está treinando bem. Muito interessante para quem treina sozinho, né? Para quem tem um personal, para quem tem um parceiro de treino, né? Você consegue ter uma ajuda para chegar além. Quem treina sozinho, né? Você vai falhar e não tem o que fazer. Então, o Drop aí também é interessante. Eu vou dar um exemplo de Drop, quando vocês encaixarem, no supino. Mas a gente poderia fazer, por exemplo, no treino de perna. Mesma estratégia. Você vai começar com um agachamento. Então, você vai progredir no agachamento. A gente vai regular a trava, igual eu vou colocar aqui. Estou colocando no Smith, por quê? Vocês vão ter aqui uma segurança, pensando já em quem treinar sozinho. Então, primeiro exercício do treino, a gente vai fazer o quê? Uma progressão de carga, ó. O Matheus está aquecendo, peso tranquilo. A gente vai progredir, vai mostrar a série toda, até ele chegar em uma carga legal. Chegou nessa carga legal, a gente vai fazer o Drop para vocês. Você poderia fazer a mesma estratégia, por exemplo, aqui no agachamento, né? Colocando as travas de segurança, tudo. A gente pode fazer isso num pulley. A gente pode fazer isso numa remada baixa. Isso é até mais fácil do Drop, né? A plaquinha ali é mais fácil. Você pode fazer num leg. O leg dá pra fazer. É um pouco mais de trabalho, porque o leg é muito mais peso. Então, aqui a gente vai, tipo, dropar 10, 20 quilos. No leg, às vezes, tem que tirar 60 a cada lado, dependendo da carga que você utiliza. Cadeira extensora é ótima. Cadeira flexora. Então, o que eu gosto? No primeiro exercício do treino, a gente progrede carga. Porém, quem treina sozinho não vai conseguir chegar no limite da repetição. E daí, um drop seria uma ótima opção. Você pode focar o primeiro exercício apenas carga. E utilizar um segundo exercício com progressão de carga na última série. Então, geralmente, eu coloco um ou, no máximo, dois exercícios do treino. O drop set. E somente na última repetição, na última série, naquela série mais pesada. Matheus, vamos... Eu vou deixar o Matheus fazendo aqui, porque a gente vai focar, geralmente, em quem treina sozinho. Então, pode me falar, ah, não, mas o cara deu um exemplo pra quem treina sozinho. Mas o Pacho ajudou tudo. Então, aqui, o Matheus vai se virar ali pra fazer um drop, fazer uma série boa, sozinho mesmo. Coloca a trava, Matheus, pra gente ficar num seguro ali. Tipo, caso você falhe. Então, olha a trava ali. O que eu sugiro? Vocês vão descer até o próximo peito. O ideal, perfeito, seria que essa trava encaixasse, né? Você soltando um pouquinho mais, ela já regula. Então, às vezes, dependendo da angulação do banco, isso não vai dar certo. Então, você pode subir um pouquinho mais, descer um pouquinho mais. Ou, às vezes, você vai... Chegou no peito e tá longe da trava. Não deu? Você coloca, às vezes, uma anilha embaixo do banco aqui, ele levanta um pouquinho, já dá certo. Faz uma só pra gente ver se vai ficar perfeita a trava. Essa trava não pode limitar o movimento, tá? Desce, desce, desce. Ó, tira ela, guarda, deixa aí. Então, ó, o que a gente vai fazer? A trava ficou limitando. Então, a gente vai erguer um pouquinho mais pra ter ver se vai ficar na altura perfeita. Faz mais um, Matheus. Então, ó, com esse ajuste aqui, ficou na altura. Dependendo dos miste que você tenha, só de você colocar o banco já vai estar perfeito. Talvez você precisa fazer algum ajuste. Então, olha aqui como que ficou. Vai lá, Matheus. O Matheus, ele faz a transição do movimento, é o limite articular dele. Tem vídeos aqui no qual eu falo sobre isso. Antes de bater no peito. Mais ou menos aqui. Ele vai fazer a transição antes de tocar, tá, Matheus? Senão vai deixar tocar. Tira dez. Dois. Três. Quatro. Cinco. Oito altos. Oito. Nove. Dez. Guardou. Colocar mais dez. Tenha também uma ideia de como são suas cargas. Matheus, quantos quilos você acha que você vai fechar aqui? Uma série para seis, oito movimentos. Cinco, seis, oito. Cinco, cinco. Tá, então a gente vai colocar nível de dez. Ah, oitenta cada lado eu consigo. Bom, a gente colocaria nível de vinte, deve ficar mais fácil na hora do drop. Ah, pô, treino é muito leve. Talvez a dia de cinco. Mas por isso que é o método que eu falei, mais interessante para o cara já de um intermediário para um avançado. Então, espera-se que esse cara já treine com uma carga legal. Não daria para fazer drops com anilis de dois, por exemplo. Então, a segunda série. Pedir para o Matheus doze movimentos. Com essa progressão, você vai conseguir ter a ideia da carga ideal para você. Qual vai ser uma carga legal aqui que eu gosto de trabalhar? Seis, oito, seis, no máximo dez movimentos. Então, para doze movimentos, o Matheus vai chegar tranquilão. Ele não vai falhar nos doze. Por que eu falei que eu gosto de jogar no primeiro, segundo exercício? São os exercícios do treino que eu priorizo carga. Então, o cara está descansado e vai conseguir chegar em cargas maiores. Então, o drop encaixa muito bem. A gente não vai usar drop quando for um estímulo mais metabólico ou com cargas menores. Então, aqui o intervalo é longo. Então, a primeira série, quinze, vinte movimentos. Segunda série, dez, quinze movimentos. Vamos colocar agora mais um pezinho aqui. Aí a gente vai sentir. Se nessa série eu ver que o Matheus em oito vai travar, ele guarda e ele vai fazer o drop. Bora, Matheus? Vamos lá. Ó. Se eu chegar em dez de boa, a gente vai fazer mais uma. Se eu ver que vai travar antes. Então, vamos lá. Mutei o limite agora. Controla. Domina. Sobrou. O Matheus ia conseguir pelo menos umas três, quatro a mais. Então, segurou. A gente já consegue agora ver qual que é a cara. Vamos jogar mais... Acho que mais uma de cinco vai ficar boa. Você vai no teu limite. Então, eu acredito que agora vai ficar uma carga boa pra folhar ali entre seis e dez que a gente busca. Então, bora, Matheus? A gente vai dropar cerca de trinta por cento da carga. Então, o primeiro drop você tira quinze. Segunda, você tira mais dez. Então, geralmente, com trinta por cento, a gente vai colocar dois drops aqui. Bora. 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 Boa, domina. Controla. Domina. Bora, Matheus. Vamos. Mais dois que saem. Empurra, 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 empurra. Travou, 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 travou. Aí, sai. Tira quinze. Eu falei que ia deixar ele sozinho, mas é o costume. É um cara que estivesse sozinho. Bora. Bora, vamos lá. Continua. Certo, peito. Boa. Controle. Domina essa descida, Matheus. Bora. Finaliza ele, vamos. Mais dois. Domina. Bora, Matheus. Vamos, empurra, empurra forte. Finaliza. Travou, travou. Não foi travou. Agora, tira dez. Dez. Bora, vamos lá. Já vai. Arranca da de mesmo, bora. Bora, boa. Domina. Controle. Finaliza lá em cima, vamos. Segura descida, segura descida, segura descida. Bora. Lá em cima, lá em cima. Três, Matheus, vamos. Domina lá no alto, vai. Mais uma só. Sobe, 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 sobe. Travou. É isso aí. Uma seriezinha para acordar de verdade e mostrar que começou o treino. Então é isso, galera. Poderia usar em dois exercícios do teu treino essa estratégia. Seria bem lindo. Normalmente, o que eu faço? Se no primeiro eu usei um drop, no segundo eu ainda gosto de pensar em progressão de carga, chegar em cargas altas e colocaria um outro método, um rest pause, por exemplo. Se você quer ver o rest pause, fica de olho no canal que vai ser o próximo vídeo. Valeu? Deu um pump? Fui. Caixa alta. Então é isso aí. Então fica de olho. Próximo vídeo a gente vai mostrar o rest pause, como você utilizar no seu treino.